De graça até massagem na testa, gente. Bacana essa loja aqui, a Orto Médica. A Orto Médica não é uma loja só que traz o apoio para quem está lesionado, machucado. Ela também traz produtos para o bem-estar. Olha que bacana, ó, essa peça aqui que eu quase derrubei aqui, uma palmilha, as calcanheiras. Anti-impacto, quem é que não fica muito tempo durante o dia de pé, não é? Ou para quem é desportista, tá aqui uma ideia bacana, uma ideia bacana de presente. Então isso e muito mais aqui na Orto Médica, na Avenida do Estado, ao lado da Unimed, com o fone 3360 0077 Orto Médica.